Olá, papais e mamães interessados em ensinar um pouquinho de latim para o seu filho que tem entre 3 e 10 anos de idade, querer dar aí alguns vocabulários, um vocabuláriozinho, algumas noções de língua latina. Pois bem, eu vou apresentar aqui nesta série de vídeos várias dicas de vocabulário, expressões e exercícios que vocês podem fazer para ensinar o latim para o seu pequeno ou seus pequenos. Mas essas dicas, vocês perceberão que elas podem ser facilmente adaptadas para outras línguas estrangeiras. Mas o nosso foco aqui é a mais bela de todas as línguas, é a mãe de todas as línguas, a língua latina. E é nesta língua que eu vou focar nos exercícios, nas atividades e no modo de trabalhar, para que o seu filho adquira um bom vocabulário, um bom conhecimento de latim e impressione até os professores da escola, caso eles a frequentem. Pois bem, meus caros, nessa primeira aula de latim para criança, nessa primeira aula de latim infantil, eu achei por bem começar com aquilo que as crianças mais gostam de fazer. Uma das coisas que elas mais gostam de fazer é comer. E elas têm, apesar de salgadinhas e outras guloseimas, sabemos que crianças adoram frutas. Então, preparei aqui um vocabuláriozinho de frutas bem bacana para vocês passarem para os seus filhos. Vou ler aqui o nome das frutas em latim para que você, papai e mamãe, consiga pronunciá-los corretamente e exigir a pronúncia correta do seu pequenino. Vamos lá? Laranja, em latim, arantium, arantium, banana, em latim, musa, musa, uva, uva, melancia, angúria, angúria, morango, fragum, 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 manga, mangus, mangus, melão, melo, 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 limão, limonium, Nossa, que delícia! Já dá para fazer uma bela salada de fruta, não é verdade? Pois bem, então, vocês têm aqui essas frutinhas. Eu vou passar um exercício para vocês trabalharem, ao longo desta semana, o nome das frutas em latim com os filhos de vocês, com os pequeninos, com os príncipes das famílias. E que exercício é esse? É um exercício muito fácil. Para fazer esse exercício, vocês podem optar por uma dessas três alternativas, ou se você for criativo, tiver bastante criatividade, pode pensar numa quarta maneira de fazer isso. Mas eu proponho uma dessas três formas. Primeiro, comprar essas frutas naquelas versões de plástico que se encontram em algumas lojas. Evidentemente, se você tiver um filho maiorzinho, que não vai comer as frutas de plástico. Pois bem, se o seu filho já tiver um pouco mais de idade, de noção de algumas coisas, então, compensa comprar aquelas frutinhas de plástico, que vocês vão ter sempre à mão para os exercícios. A segunda ideia é comprar a fruta de verdade. E daí, se eles comerem, não vai fazer dano algum. E deixar as frutas à exposição deles na hora de fazer o exercício que eu vou passar. Um terceiro jeito é fazer o seguinte. Procurar imagens de frutas na internet e imprimi-las para expô-las aos seus filhos. Então, escolha uma dessas três alternativas. Se vocês pensarem em outro, melhor ainda, deixem os comentários aqui no nosso vídeo do que vocês fizeram. E como vocês vão proceder o exercício? Bom, nessa primeira fase da educação da criança, nessa fase de ampliação do vocabulário, eu vou focar muito em substantivos. Ou seja, eu vou apresentar a cada semana, vou procurar manter uma peridocidade semanal, substantivos, palavras e meios de vocês trabalharem com esses substantivos, com esses nomes de coisas. Coisas concretas com as quais as crianças estão mais acostumadas. E aí elas têm um vocabulário, uma chance maior de aumentar o vocabulário. Claro que, de vez em quando, quando eu achar conveniente, eu vou apresentar um verbo, ou um advérbio, uma outra coisinha para vocês incrementarem o exercício. Então, como vocês vão trabalhar com as frutas? Você, papai ou mamãe, vai perguntar para o seu filho o seguinte. Vou fazer essa pergunta aqui para ele. Quid est? Repita comigo. Quid est? Quid est? Em latim, isso significa o que é. O que é isso? Quid est? Então, você pega a fruta que você quer trabalhar com a criança e pergunta. Quid est? Por exemplo, os companheiros que você tenha pegado um frágum, um moranguinho. Um frágum. Mostrou para a criança? Quid est? E já dê para a criança. Ela vai ficar meio perdida, né? Mas já dê o modelo que você quer que ela responda. Est frágum. Então, você aponta a fruta para a criança e diz. Quid est? E a criança est frágum. Depois, vamos para a próxima. Quid est? Est mangus. Quid est? Est musa. Muito bem. Então, este exercício que você vai fazer ao longo da semana, para dar um vocabulário de frutas para os seus filhos, em latim. O primeiro contato com latim já vai ser através da barriga. Vai ser através das frutas. Daquilo que elas gostam de comer. Porque, alguns sempre têm aquele chato de plantão, né? Para falar assim, não, mas na antiguidade clássica eles não conheciam a melancia. Tudo bem, meu filho. Na antiguidade clássica, não. Mas, no Renascimento, já a conheciam. E muitos manuais de botânica foram escritos ao longo do Renascimento. Até porque foi nesta época em que este estudo começa, final da Idade Média, Renascimento, começo do Renascimento. É o período em que o estudo da botânica começa a florescer. E aí é preciso dar nome a todas as plantas que estão ao redor. Ainda mais por causa das navegações, etc. Os europeus tomaram contato com frutas, legumes e plantas que eles não conheciam pelo simples fato de que elas não existiam na Europa até então. Então, alguns podem estranhar, né? De onde eu tirei angúria para melancia? Bom, de manuais de botânica do Renascimento. O mesmo parântio. Para arântio. E o mesmo para limão, limônio. Existem outras formas de dizer laranja e limão. Por exemplo, laranja pode ser malum sinicum. Malum sinense também. Ou seja, maçã chinesa. Mas, evidentemente, isso é totalmente confuso para a criança. Já tem uma fruta chamada malum. Para que chamar a outra? Se você vai chamar a outra de malum sinense, ela pode achar até que se trata de uma palavra só. Na verdade, são duas. Enfim. Então, eu optei por aqueles nomes de alguns manuais de botânica que não coincidissem com o nome de outras frutas. Simples assim. E apresento para vocês este primeiro menu de frutas para vocês passarem para os pequenos de vocês. Atividade extra. Essa atividade que eu passei das frutas é muito fácil. Vamos para uma atividade extra. Vamos incrementar isto. O vocabulário que vocês vão precisar para essa atividade extra. Tata, que é papai em latim. Mama, que é mamãe em latim. Puer, que é menino. E puela, que é menina. De novo. Tata, mama, puer e puela. Bom, o que você vai fazer? Depois dessa atividade das frutinhas aqui, no final delas, ou antes, vocês decidem qual é a melhor ocasião, façam essa atividade. Perguntem para a criança assim, ó. Quiz es? Ou seja, quem és tu? Quem és? Quiz es? Quem és? E exige que a criança responda. Ego, sou. Ego, eu. Su, sou. Eu sou. Ego, sou. André, Maria. Rebeca, Paulinho, Pedro, Antônio, Carlos, enfim. Aí a criança diz o nome dela. Ego, sou. André, por exemplo. E depois que ele diga o que ele é. Se ele é menino ou menina. Su, puer. Por exemplo. Ego, sou. André, su, puer. E depois peça para que ele pergunte para você. Então, ele vai perguntar para você assim. Quiz es? Você fala. Ego, sou. Alfredo, por exemplo. Se o seu nome for esse. Su, tata. Ou, ego, sou. Maria. Su, mama. Certo? Meus queridos que me ouvem, agradeço enormemente a atenção. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. E, semana que vem, vamos ampliar o vocabulário latino dessa molecada aí. Tá joia? Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até mais.